Música O representante do Escritório Econômico e Cultural de Taiwan no Brasil, Jorge Guan Puxu, foi homenageado no plenário da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador, doutor João Ricardo. Ele tem interesse pela nossa cidade, ele frequenta a nossa cidade, ele tem total interesse em estar aqui conosco, em trazer convênios, em oferecer o seu país, em trazer a comunidade chinesa de Taiwan para junto das autoridades da cidade do Rio de Janeiro. Ele quer expandir essa comunidade, ele quer representar os seus nacionais. Chu agradeceu a homenagem. Eu amo o Rio de Janeiro, de todo o meu coração. Muito obrigado. Viva Rio de Janeiro! Música 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 Música